Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães, hoje vou dar uma dica especial aí de como fazer uma balança caseira usando garrafa PET. Essa de fora aqui é de 3 litros, a garrafa PET de dentro é de 1,5 litro. Eu usei água aqui com corante, você pode usar água comum, coloquei só o corante para ficar mais fácil a visualização. Então vamos fazer uma medida aí, eu tenho aqui um pacotinho de pipoca que tem aí, vamos ver o peso dele aqui, 500 gramas. Vamos jogar na nossa balança lá, vamos ver se ele pesa 500 gramas mesmo. Olha lá, olha a medida aqui, certinho 500 gramas. Vamos fazer outra medida aqui, eu tenho um pacotinho aqui de chocolate em pó que pesa aqui 200 gramas. Vamos colocar na nossa balança lá, 200 gramas. Vou colocar mais um de 200 gramas, olha lá, 400 gramas. Mais última, última medida aí, um pacote de sal de 1 kg. Vamos colocar na nossa balança aí 1 kg de sal. Olha lá, 1 kg de sal certinho na risca. Bom pessoal, vamos passar agora como que foi feita essa balança, espero que vocês aproveitem essa dica. Bom galera, para esse nosso projeto, nós vamos estar precisando aqui de garrafa PET de 3 litros. Essa aqui é uma marca aqui da região aqui, fabrica aqui perto de casa. Vou estar usando aí da Coca também, o importante é que seja de 3 litros. E que tenha metade do volume de 3 litros, então eu achei aqui uma de 1,5 litro, certo? Então a primeira etapa aqui que nós temos que fazer, é fazer um corte aqui no gargalo, da maior, para a menor poder encaixar dentro. Bom galera, já está aqui, já cortei o gargalo. Cortei da Coca aqui, só que eu achei que ficou muito grande, cortei dessa outra que eu tinha aqui e ficou mais justo. Então, qual que é aqui o objetivo desse serviço? É você colocar uma quantidade de água, e na hora que você colocar a garrafa vazia aqui dentro, ele vai ter que pressionar, fazer um tipo de força, para a água subir. Então seria mais ou menos esse o objetivo da nossa balança. Só que eu não quero que essa garrafa de dentro, ela fique chacoalhando muito aqui, que isso atrapalhe. Então eu vou fazer aí uma armação de arame, para poder ela ter tipo um trilho, para ela descer reta. Bom galera, com relação ao trilho aí, o que eu vou usar? Vou usar 4 arames aqui, desses mais grossinhos aqui. Vou fazer uma argolinha na ponta dele aqui, para poder prender uma outra argola. Nós vamos prender essa argola aqui, e jogar ele lá para dentro. Aí esses 4 arames que vai ficar aqui, vai servir de trilho, para a garrafa mais fina. Vai aqui, certo? Está aqui então, a garrafa maior de 3 litros, já coloquei os arames, já prendi o arame lá na argola, lá dentro. Vou usar uma voltinha igual a essa aqui, lá embaixo, e prendi ele aqui, certo? Só para servir como guia. Nossa, aqui vai aqui dentro. Então agora já não balança tanto, como eu estava balançando pela hora. Agora eu vou usar uma tampa aqui de sorvete, vou colar com cola quente aqui, que vai ser tipo a base da balança. Depois é só fazer a fita, com a medida do peso de cada produto. A balança está pronta, agora nessa etapa aqui, acho que é a etapa mais importante, tem que fazer com bastante cautela. Que é a marcação das medidas do peso. Então para nós conseguirmos ter um parâmetro de peso, nós precisamos de alguns produtos. Eu separei aqui um produto de 1 kg, um produto de meio kg, e mais, tem 3 produtos ali, de 200 gramas. Então o que eu fiz de início aqui? Eu marquei o nível 0, que é a quantidade de água que nós vamos colocar na nossa balança toda vez que formos utilizá-la. Aí, como a garrafa de 1,5 litro, mais a tampa, e mais outro recipiente tem peso, Então é esse peso que vai ser o 0. Então você pode ver que a água subiu um pouco, essa marcação é o 0. Agora todos os produtos que eu colocar aqui em cima, 1 kg, por exemplo, vou pegar esse de meio kg aqui. Eu vou colocar aqui, meio kg na nossa balança. Ela vai subir a água, e eu vou marcar ali, fazer a marcação e escrever 500 gramas. Então tem que fazer isso com vários produtos para ter várias medidas. Bom, galera, nossa balança está pronta. Está com a marcação de água aqui, o 0. Temos as frações aqui de 100 e 100 gramas. E uma subdivisão aqui para você fazer a medida aí no ouro. Então vamos colocar aqui um produto, um produto que tem um peso de 200 gramas. Vou pôr ele aqui na balança. Você pode perceber que a água subiu, e aí teve aí a sua medida de peso de 200 gramas. Eu tive uma divisão quase exata aqui de 1 centímetro, de 100 em 100 gramas, de 1 em 1 centímetro. Só não é exata por causa da oscilação da garrafa interna e da garrafa externa. Se fosse dois tubos reto, exatamente reto, daria uma fração exata. Então lá tem 200 gramas, vamos colocar mais um potinho aqui de 200 gramas. E teremos um total aí de 400 gramas. Está lá marcando lá, ó, 400 gramas no risco. A garrafa PET de fora é de 3 litros e a de dentro é de 1 litro e meio. Se fosse maior, se a embalagem não pesasse, nós conseguiríamos medir, pesar 1,5 kg. Só que como temos a medida, o peso das embalagens, então eu consegui fazer ela, essa balança ter, conseguir pesar até 1,4 kg. Por exemplo, eu já tenho lá 1 kg de sal, pesou exatamente 1 kg na nossa balança. Vou colocar mais 200 gramas aqui de, daquele outro embalagem, vamos ter aqui 1,2 kg. Você pode ver aqui, está lá no risco, 1,2 kg. Então seria mais ou menos isso aí, pessoal, gostaria de passar para vocês. Eu tive muito comentário aí dos produtos que nós fabricamos aí, que eu uso bastante medida, né? E as pessoas falam, ah, Fábio, coloquei um produto aqui de 500 gramas. Vamos ver aqui na balança. 500 gramas. Ah, Fábio, eu não tenho balança. Como que eu posso estar medindo aí, já que o óleo é mais leve que a água e você mede aí o peso, 1 kg de óleo. E eu não tenho balança. Então aqui nós temos aqui uma situação interessante. Agora para a nossa balança aqui, você pode pesar aí o seu 1 kg de óleo, 1 kg de gordura ou a sua soda cáustica. Outra coisa que eu gostaria de estar desculpando e até agradecendo o pessoal aí, eu estou tendo bastante comentário aí, estou tendo em média mais de 100 comentários por semana. Minha vida está meio corrida. Eu estou aí, tenho o meu trabalho particular, tenho as crianças, a família, passei por uma reforma aqui na minha casa. Por isso que os comentários ficaram um pouco aí abandonados. Mas sempre que possível eu dou uma olhada lá e respondo. Então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência aí comigo. E assim que possível eu estar respondendo aí todos os comentários. Tá joia, pessoal? Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri